Oi galera do programa Fanny Kito! Hoje nós vamos falar um pouquinho de um assunto que não se fala muito, mas é uma profissão antiga. Antigamente só existia essa profissão. Não se falava em comprar roupa pronta, roupas prontas, porque só existia costureira pra tudo, pra fazer biquíni, pra fazer roupa, pra fazer carcinha, pra fazer cueca, pra fazer, acho que até meia, né? Fazer tudo, enfim, né? Mas ainda é um grande barato, porque roupa anda caro pra caramba, né? Muito caro, né? Muitas roupas caras. Então, nós vamos começar hoje. Ela tá morrendo de nervoso aqui, que ela não tá se aguentando, né? Da professora, né? De costura, ela tem um ateliê de costura com a Andressa. Tá nervosa, tá nervosa, mas daqui a pouco ela vai ficar calminha, calminha, calminha. Tudo bem, Andressa? Tudo bem. Muito nervosa, calma! Muito nervosa. Daqui a pouco você já relaxa comigo, todo mundo relaxa, legal. Você, há quanto tempo, Andressa, que você... Primeiro, fala um pouquinho de como é que você começou, você pensou, você tão nova, né? A abrir um ateliê de costura. Aconteceu. Eu, na verdade, nunca pensei em tornar costureira. E um dia, me interessei, assim, do nada e comecei a fazer a primeira peça, a segunda, e daí me apaixonei e tô aí até hoje, há uns 10 anos. Há 10 anos que você tem aqui o ateliê, é isso? O ateliê, eu tenho ele há 7 anos, mas que eu costuro já são 10 anos. E começou, assim, por acaso, numa, assim, que você queria, né? Porque, ai, às vezes a gente vê roupas na vitrine, assim, você fica com os olhos brilhando, mas você vai ver o preço, é caro pra caramba. Aí você começou pra fazer pra você mesmo, assim? Ah, vou fazer pra mim. Foi. Comecei pra mim. Aí depois que eu comecei a costura pra um, costura pra outro. Só que eu sempre quis ensinar. Sempre gostei do transmitir o conhecimento. E daí eu caí de cabeça. Sete anos já, que legal, né? Qual é, assim, a faixa etária dos alunos que te procuram? Mais jovem, mais velho? Não tenho uma faixa etária fixa. Eu tenho tantos jovens, na faixa de 15, 16 anos, como também tenho acima dos 60. Então, todas as faixas etárias. Legal. E você, na hora que você tá, assim, você costuma também, você ensina também, que tá usando muito, né, a customizar uma roupa, né? Ou seja, deixar ela com um toque diferente, fazer uma mudança, customizar até roupas, né, que a gente já tem no guarda-roupa, né, também, né? E elas trazem aqui, você faz uma modificação, você também ensina isso? Ensino, ensino toda essa parte. Fazer os ajustes individuais, assim, a roupinha tá um pouco larga, ensino a ajustar ela, ensino essa parte também. Tá morrendo de vergonha, gente, tá morrendo de vergonha, morrendo de vergonha. Daqui a pouco ela já tá se soltando. Fala uma coisa aqui. A gente vê, né, que hoje em dia, roupa, né, tem roupas, assim, carismas, tem roupas, assim, né, que é uma coisa, assim, impressionante. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe, né, que tem muitas magazines, principalmente essas grandes lojas, e nem tão grandes lojas, que pegam, né, a roupa da China, né, que tem lá, eles têm mão de obra lá, meio que escrava, né, e acaba lá só, pim, enfia a etiqueta, né. Isso acontece muito, né. E já sendo, você fazendo um curso de costura, você fazendo sua própria roupa, além de você gastar menos, veja se eu estou errada, além de você gastar menos, você vai ter qualidade. Você vai comprar o tecido, vai comprar as coisas necessárias com qualidade. É isso? Qual a sua opinião? É isso mesmo. Quando a gente confecciona a própria roupa, você vai escolher um material de boa qualidade, aviamentos de boa qualidade, e, consequentemente, você vai fazer a roupa do seu gosto, por um preço bem abaixo do que encontra no mercado. Preço abaixo e com qualidade? Com certeza. E como é que é as etapas, assim, do seu curso? A pessoa, quanto tempo dura o teu curso? Como é que funciona? Um curso, ele dura, em média, oito meses. E a etapa... Quantas aulas por semana? Uma aula semanal com três horas de aula. A etapa é assim, você vai chegar, vai aprender a tirar as medidas, vai ter o primeiro contato com a modelagem, o corte do tecido e toda a parte de confecção. Costura, acabamentos, ajustes, se necessário. Então, essa é a etapa. E desde a primeira aula, já tem esse contato com a costura mesmo. Você tem a postila, você usa material, está tudo incluso? Como é que é? Uso a postila, é um livro explicativo, não é incluso. A Luana vai adquirir no decorrer do curso. É o método da MagicCort, ele já é bem antigo. É um método sem cálculos, então é o que facilita muito, hoje em dia, a parte de modelagem. Que antigamente a gente fazia muitas contas para fazer uma peça simples. Hoje em dia é super prático. Você sabe que eu até lembro, eu tive economia doméstica em 1971, no colégio industrial Presidente Vargas, que hoje é a delegacia de ensino. Eu lembro mesmo que tinha umas contas para fazer, corte e costura a gente tinha, é verdade. Eu lembrava, não faz sentido isso, eu lembrava que não entendia. Eu lembro, agora que você falou, veio assim na minha mente, é verdade. Hoje em dia acabou isso, né? Eu achava uma besteira, aquilo eu não entendia. Eu tinha que fazer, mas não entendi por quê. Hoje em dia mudou. A MagicCort, ela veio revolucionar a parte de modelagem. Então a gente praticamente não faz mais continhas. E o caimento da roupa é perfeito, é lindo. Que legal. E o que você falaria para as pessoas que querem aprender a costurar hoje em dia, né? Vale a pena, é fácil, é difícil? Vale a pena, é fácil. E costureira, a gente sempre está precisando. Porém, não encontramos tantas disponíveis mais. Então a boa costureira sempre tem um serviço garantido. Ela pode tanto trabalhar para uma confecção, ou abrir o próprio ateliê, ser professora. Então vale a pena, sim. E me fala uma coisa, costurar, né, por ser uma profissão tão antiga, né, como é que é você exercer essa função, né, no mundo hoje tão moderno, né? É ótimo, porque assim, a gente acompanha as modas hoje em dia. É, então a moda não é aquela coisa só antiga, no entanto, está voltando, né? Ela vai e volta, ela vai e volta. Vai e volta, vai e volta. Então a gente sempre está acompanhando a moda também. Modinhas, modas, alfaiataria. Então a gente acompanha. Então hoje em dia é muito tranquilo também manter essa profissão. Bom, oito meses, agora se a pessoa quiser fazer em menos tempo, se quiser fazer duas aulas por semana, tem condições onde ela fazer o curso em menos tempo? Tem, tem sim, tudo vai depender da aluna. A gente entra em acordo, vê o que é melhor para ela, vê qual é a intenção que ela quer esse curso, se é para seguir carreira na área da costura, se ela quer só aprender para a família. E a gente vai adaptando o curso de acordo com o gosto dela. E aprende tudo, calça comprida, vestido, aprende tudo? Tudo, biquíni também, como é que é esse negócio aí? Tudo, tudo? Aprende sim, aprende tudo. Fazer bainha, arrematar, mas o que que tem aí, mãe? Trocar zíper. Trocar zíper, botão, né? É isso tudo. Tudo, aprende de tudo, é um curso completo. É porque a gente fala, colocar um botão. Não, não tem segredo para ficar bonitinho, arrematar, arrematar bonitinho em cinema, né? Senão fica aquela coisa feia, né? No tempo da minha mãe, sabe Andressa? Eu aprendi com ela a fazer o pé de galinha. Sabe o pé de galinha? Sei. Você sabe, gente, o pé de galinha? Para quem não sabe, jovem, o pé de galinha é uma barra que ela ensinava a gente a fazer, que ficava assim, você ia para cima e para baixo. Aí ficava assim, uns vezinhos, assim, chamava de pé de galinha. Eu aprendi a fazer com a minha mãe até hoje, eu sei. É, aprendi de tudo mesmo. Muitas vezes o pessoal fala assim, ah, eu sei trocar um botão. É a coisa mais simples que tem. Só que é aquele botão que a primeira lavagem já cai. Aí a gente tem aquela técnica também para ficar reforçado. Isso, para reforçar, para dar o arremate final que fala, né? Isso, arremate final para o negócio não soltar, né? Isso mesmo, tem toda essa parte. Deixa eu ver mais o que está faltando aqui. Dá o seu telefone aí, não sei se tem Facebook, endereço. Tenho, o telefone é 2378-4884 e a gente está aqui na Rua José Bonifácio, número 461. Aqui pertinho da Xeretinha, né? Xeretinha. Aqui do ladinho, é quase lá da Xeretinha, não? Do ladinho, pertinho da Lanchonete Estrela. É, em frente aqui, a Estrela está aqui na frente? Nem sei, está bem aqui na frente. Já é uma portinha, você sobe aqui em cima, enfim. Se quiser alguma informação é só ligar aqui para o Andressa, não é verdade? Isso mesmo, só ligar e teremos o maior prazer em atendê-las. É, ela faz muito legal, sabe, os acabamentos dela eu conheço. Ela é muito gracinha para receber, muito tranquila, paciente, né? Para ensinar. E é bem legal, sinceramente. Acho isso uma terapia. Se eu tivesse tempo, eu iria. Porque hoje a moda está simples, você quer fazer uma calça boca larga, né? Eu acredito que esse molde seja super simples. Um vestidinho larguinho, né? Desse estilo anos 70, né? Que até o pessoal está falando muito por causa da festa de 10 anos do programa Fone Quinto. Você vê o corte lá, é uma coisa... Manguinha larga, peça retinho. Acho que não tem... E ó, você vai economizar muito mais, né? Você escolhe o tecido que você quer, mas para mim, e eu pessoalmente, o mais importante acho que é a terapia, né? Você está ali no momento que você esquece tudo, faz o corte, né? Deve ser gostoso, né? É uma delícia. Muitas vezes as meninas vêm mesmo realmente para relaxar. Sair daquela correria do dia a dia, aquele momento só dela. Três horinhas que ela vai falar assim, vou ficar no meu tempo. É o meu momento. Legal, legal. Tá aí. Andressa, ateliê de costura. Ateliê da costura, né? Dá todas as informações aí. Ela tem todo o material. Estou vendo, ele tem até CD, né? Temos, temos um DVD explicativo, que pode ser adquirido também. Ele vem ensinando a parte de modelagem, os básicos. É bem legal, né? É uma coisa assim, meio... É um mundo fashion, é um mundo de... É meio glamour você olhar para essas peças, assim, nessa postila, aquela fita métrica. Não, legal, legal. Sucesso para você. Tá aí, ó. Uma profissão que tá escassa aí, ó. Não tem aí, ó. E eu sei mesmo que muitas pessoas têm problemas quando precisa de uma costureira, né? Tá todas as informações aí do ateliê da costura da Andressa. Qualquer coisa é só ligar. Não é mesmo? Com certeza. Ai, que pena que eu não tenho tempo, senão eu vinha fazer. Ô, Devinho, vem pra cá. Dá um beijo, linda. Parabéns. Sucesso. Sucesso pra você. Obrigada. Adi. Música 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 Música